Gente, vim aqui no terminal pra comunicar ao Belote sobre um ocorrido que aconteceu Já passei lá na loja, peguei até Super Bonder, que ele vai ter que me ajudar Só tô esperando ele tomar relo ali, né? Porque eu vou soltar vir pra lá da laje dele hoje Hoje o conteúdo é especial na laje dele, que fez uma pintura nova Porém, eu tive que vir até aqui pra pegar a chave da laje Belote, preciso da chave da sua laje, acredita? Vou te dar, vou te dar Vim até aqui, vou te dar A gente ia lá agora, vamos lá cortar ela da rua Belote, eu tenho um comunicado muito ruim pra você que você tem que me ajudar Digamos que soltou o cabo da carreteria que você emprestou Os moleques que estão lá no fundo, eles colam Eles colam lá, eles trocam, eles põem outro Certeza? Certeza, absurdo Eles arrumam na hora lá Eu tenho medo da chave errada, agora essa aqui Belote, eu vou dar a chave errada, hein Não, não, não Você entrou na loja, a menina falou Volta, laje hoje não Eu cheguei lá, cadê o Belote, olha lá Eu nem vi o Belote saindo daqui Ele sobe do nada Ela já ligou três vezes pra ele, sabe que é problema? Tchau, que eu tô num relo importante É! O Belote tá me trancando Vamos pra lá, gente Vamos pra lá, gente Bom, o Belote nem ligou que eu quebrei a carreteria dele Isso é um ponto muito positivo E aí diz que o pessoal lá da loja arruma Então vamos lá A cara dá doente mental Olha, não tá entrando a chave na bolsa Ah, vai ficar assim, pronto Tá ótimo Bom, gente Chegamos aqui no Belote E é o seguinte Nossa, tá combinando, hein A pipa tá escondidinha aqui A pipa e a bag tá combinando E o boné? Amarelo e laranja Você nem manja Tô, foi tudo pensado Tem um vivo aqui no alto Tem um entro aqui na loja Vamos usar o pessoal Pra ver o que tá o esquema Olha a quantidade de carreterias que tem aqui Mano, o que tá chamando a minha atenção? Eu já ia subir direto pra lá E eu falei assim Não, deixa eu mostrar o pessoal Era ela que eu tava olhando Deixa eu pegar aqui Olha isso Diferenciado, hein Olha isso aqui Caraca, mano Olha Pessoal vai comentar aí Não, mas o que é isso daqui? Você quer que a gente solta da laje É a aba viveira Não faz eu perder o foco, ó Pessoal Vai comentando se vocês querem que é essa pipa Suba da laje com aquela rapiola cromadona, sabe? Num solzão Cuidado com o fio Podia fazer isso amanhã, hein Mas cuidado com o fio Desculpa, mãe Já cortou minha brisa, Jorge Coloca o chinelo Nossa, muito louco E essa aqui? Você gostou dessa, Rê? Ah, sim A imagem é meio feia, mas a pipa é boa É de qualidade Tem outra, tem outra Tem outra, tem outra Ah, vamos ver se for assim Vem cá, vem cá É meu boné Gente Se o pessoal quiser me doar boné Tô precisando Olha o que tem Flechinha Flechinha também Nossa, aqui deve tá um tiro menor Oi? Como eu subi pra lá? Senão eu vou perder o foco aqui Vou ficar mostrando tudo da loja E vou perder o foco O foco é soltar a pipa da laje do Belote hoje Porque a laje dele deu uma modificada Que eu vou mostrar pra vocês Depois de conserta a carretilha, pode ser? Ah, né? Vou soltar assim mesmo Depois de conserta com a cintura Opa Começou? Leva seu celular Ah, agora sim Dá um celular aí Dá um celular aí Leva a chave também Cadê a chave? Cadê a chave? Gente, tá meio complicado aqui Tá escuro, mano Tô me sentindo Você não sabe no Hopi Hari Aquele brinquedo lá Que tem a catacumba? Não, nunca fui no Hopi Hari Minha mãe nunca deixou, não? Ela sempre foi de recuperação Eu sempre tava de recuperação Na época da hora do horror Quando a gente chegar lá em cima Eu volto com vocês Opa Chegando aqui em cima Que bargonha, Timo, gente Mas a gente não vai parar aqui não Na próxima a gente vai levar Com mais calça aqui Vou subir direto pra lá Já a quantidade Olha a quantidade Sensativa essa escada Nossa Essa é a pior escada que tem Meu Deus do céu Tô com tontura Só de rodar aqui Já fiquei tonta Você é tonta Você não ficou? Nem preciso ir pra academia hoje Nossa, juro que eu tô morrendo Nem na academia Chegamos Nossa, Rê Vem ver a pintura nova O que é simples Vai continuar Que isso aqui Podendo barulho Você vai ficar o dia todo assim? Acho que sim, hein? Mentira Eu acho que é o ar-condicionado Não tem essa cigana Não Rê Vai o seguinte Eu tô zoando, caramba Tá sim Se eu falasse sim Você ia lá e... Olha essa vista, mano Olha essa vista, Rê Se não fosse prédio A vista iria ser 360 graus Você diga nisso Aí tem um prédio enorme aqui Ó, ó a vista Aí você vira aqui Tem esse prédio Isso é da mãe, né? Que óbvio Quando não tinha esse prédio aqui Era perfeito Isso é louco Ufa Olha Tem que ir lá mais alto Cosa esse bagulho, né? Tá complicado isso daí Gente Hoje vamos soltar Fecha a porta aí Estamos trabalhando aí embaixo Ó, adiantou muito Com essa janela A porta do pé Tá, não adiantou nada Melhor, você tá vendo a reclamação, né? A gente não ajuda em nada Mas reclamar Hum, isso ela é boa, tá? Ih, mudou a frecha Fechou Ó Gente Hoje vamos soltar o Pion Raia O famoso treme-treme É... Vamos aí Olha aqui o endereço, ó Pipas WN O Acabo Verde 405 Esse é o contato Quem quiser seguir lá no Instagram Eu ganhei isso aqui Lá no Paulistão E já vou voltar pra soltar, mano Só tô com um pouco de medo Porque o vento tá muito forte, tá? Vai vamos nessa Bora, perdeu o dedo Seja que Deus quiser Perder no dedo tá bom Só não pode perder a pipa, entendeu? Tá no alto, né? Tá boa, tá? Ó o puxado Mano, tô com medo Olha Consegui pegar ela? Tô muito rápida Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, tá vindo já, re Tá vindo, re Será que não é esperto pra honrar? Eu não posso perder, não, mano Ô, o bagulho tá bom, tá? Tá gostosozinho, gente, finaco Ó, a vermelhinha aqui em cima, re Aqui em cima, re Ó Ó Tô bem Peguei linho e rabioli também, mano Eu ia falar, vou cortar, ia parar Você tem que ir embora, né? Você tem que ir embora, né? Você tem que ir embora, né? Será que tem como pegar? Vai ir atrás? Acho que até agora que você pensou Não vai dar Lá tem muita casa, deve ter caído em alguma casa Mano Eu, caraca, gente Agora eu vou cortar, né? Eu pensando assim, ó Vou cortar Peguei rabiola e linha Agora largou Vamos botar outra Só quero me vingar dele agora Agora o bagulho ficou sério Agora eu vou pegar até o que, filho? Vamos pegar o que, re Não, agora ele vem com o coração, mano Cortaram meu peão raio Eu não cortei um com ele? Não, 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 não Agora chegou, vem Vou soltar a minha raia de costume, né? Raia básica Vibra, bambu Tá batendo o bagulho, não sei de onde, mano Olha só, ó Ela acabou, né? Agora vai Vai pegar a altura Que aí ela vai, ó Não sei de onde, ó o bagulho de onde veio, Rafa Agora eu tô em casa, ó Agora eu sei de onde Vem, meu velhinho Vamos cortar e aparar Minha pata A cor é, tá, ó Ó Nossa senhora Que isso? O que você acha? Vem, meu velhinho Vem, 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 vem Olha os caras trabalhando e vem eu pulando aqui Vem, meu velhinho tá vindo, vem Gente, comenta se a Rafa vai cortar ou não Ih, já comenta agora A gente vai virar pra dar a volta, ó Caraca, ele tava longe Vou puxar mais Porque o carro tá longe Vai ficar ruim a gravação Na moral, não dá Não, não para aí, na moral Chega Você vai postar esse vídeo ou não? Não, não, não Tô estressada já? Não, velh, na moral Quer saber, gente? Gente, eu vou dar até o abraço dela agora Porque ela deve estar triste, ó Eu vou me aposentar, mano? Não? Pra mim já dá Às vezes me dá vontade de pular de paraquedas Tem paraquedas Eu acho que só eu tenho esses dias de azar, sabe? Será que sou só eu? Mano, ontem eu fui pro terminal Tomei três anos seguidos Desisti Mano, você tá morrendo, mano Não fala isso, tem que pensar positivo, ó Coloca uma pipa agora e fala assim Eu vou cortar, se bem que você... Olha isso nas três Minha situação é muito preocupante, juro Ai, vou chorar Não dá nem pra pensar com esse barulho aí Olha, moço, aqui é o real E é aquela cor tão roteza Vamos, que a gente paga o sorvete Sério? Sério Sério? Vou discutir agora Nossa Isso aqui é na minha cabeça agora, jurava Gente, olha como a pipa vermelha tá longe Será que eu tô filmando a pipa vermelha? Não sei É isso, é uma pipa ao contrário ou eu acho que você disse? Eu acho que é uma pipa ao contrário Sim Olha o vermelhinho aqui do Congo, babando já Nossa A pior pipa do mundo na larga do pelote Uhul Quero ver alguém me superar nisso Eu pensei que ele tinha tomado Ficava na linha ainda O que tá acontecendo? Daqui a pouco vocês estão dentro dos prédios Não, tá que bom o bar, porrê Não tô fazendo a pipa Daqui a pouco eles estão dentro do prédio lá Na sacada da moça A moça vai roubar essa pipa Será que eu consigo? Se eu cortar ele eu vou afundar na sacada Você vai ver Mas tem que cair dentro da sacada Dentro, dentro Tá na minha raiva, tá muito bem, Samanda Acho que abriu um raso, ó Eu não sei se eu consigo controlar ela Porrê, eu não faço ideia de onde eu vou perder a casa Você tá lá Eita A linha dela Ah Eu tô... Cáu-la-la-la! 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 A minha sorte? Não porque a gente só vai prender Já já, olha onde ela está Me ajuda aqui, gente Estou ajudando, olhando Estou tirando, vou consertar ela E a puta da sacada, calma Consegui trazer Sabe o que você faz para consertar ela? Olha como ela está comidinha Olha Vou mostrar para vocês como fazer Para a rainha ficar totalmente feita para cá Igual está agora Sabe o que você faz? Olha o dedinho Olha a seda E faz um fio Agora Fica perfeita A foto é quanto? Nada Mas ainda tem graça Duas Estaria na praia agora Olha o dedinho Rápido Meu Deus, que grossa É rápido Não vai perder a pipa aqui, pô Agora ela está a morrer Se liga Vou usar mais pência Vou ter que dar linha nela Uma hora Cadê minha raia? Cadê sua raia? Ela acordei minha raia Ela está limpa Perdi Estou sentindo ela batendo no gelado, sabe? Agora parou Nossa, meus ouvidos já estão tão felizes Parou agora Agora que eu prendi minha ripa, parou Tá vindo, tá vindo, Rê Tá vindo Calma Você viu ela, hein? Tá, tá vindo Ih, prendeu, Rê Soltou, soltou, soltou Olha o narrando, o que tá acontecendo Eu acho que vai prender na caixa d'água Ih, tá vindo só as varetas Tá muito leve Já era Estourar, né? Tá com frio, não? Mais uma rajada, puta merda Eu não acredito que eu tô rajada Bom Vou afundar na sacada de alguém Olha aí Olha aí Ela foi empicada lá, mano E agora? Será que ela sai de lá? Tá lá, ó Dá uma faladinha No começo Vamos ver Saiu, saiu, saiu Saiu Ah, ah 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 Mas eu vim Até daí Por cada que eu dei, mano Ei, meu menino Vamos cortar agora pra descer Todo com frio Vai, meu menino Tem que ter um bico rasgado Vai, vou te dar essa brecha Não se dar essa brecha Do bico rasgado Só vem Mesmo cruzo de sempre Quer dar a volta Passa por cima Vem pra esquerda E puxa Mesmo cruzo, ó Cortei a parei ainda Cortei a parei Na hora que eu fui gritar Foi junto É, a vida não é um guarde Não comemore Não comemore Antes da sua vitória Não comemorei Na hora que eu cortei, ué Tá, enquanto eu subi Joga bola ali sozinho Coitado Vamos lá jogar bola com ele Eu estaria muito mais feliz, tá vendo? Eu estaria tão feliz mesmo perdendo É isso, gente Faz ok Um dia nós perde Outro dia nós ganha Hoje é só perdi Mas tá bom Um dia nós abundei na sacada Ah, esquece Fê, ó Fê, ó Fê, ó Fê, ó Fê, ó